De volta com o nosso Você Bonita, eu prometi, vou mostrar pra vocês duas fãs queridíssimas, Pri e Tereza, bem-vindos, deixa eu dar um abraço. Muito já tiramos foto, beijo. Beijo, da onde vocês são? Conta um pouquinho, Pri. Eu sou de Apucarana, Paraná. E vieram pra mim. Eu vi, tá minha filha que mora aqui. Você mora em São Paulo. E aí... Eu estou aqui há mais ou menos quatro meses. Que legal, como vocês são lindas. Obrigada. Olha só, e assim, eu amei a ideia que vocês vieram me ver. E venham sempre, acompanham, porque estão gostando. Nossa, eu tô adorando. Eu choro com você, eu rio com você. Ai, que bonitinho. Eu que choro quando vocês me falam essas coisas. Um beijo. Obrigada, viu? Prazer. Eu que tô. Gente, isso não tem preço. Nós também. Eu choro mesmo. Eu tô super emocionada. Obrigada. Obrigada, Carol. Daqui a pouquinho eu abraço mais e beijo mais, se não vou chorar ainda tem que terminar o programa. Gente, ela é muito querida. Ela é fofíssima. Uma grazinha. Mais linda pessoalmente. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Vocês serão sempre bem-vindas. Fica com Deus. E quando acabar a gente conversa mais um pouquinho, tá? Eu também também, meninos. Eu também sempre tive. Você gostou dos meus meninos? Adorei. São lindos, né? E mil por cento. São todos lindos e super queridos. Esse é o nosso você bonita. Isso mesmo. Essa menina lá que recebeu gente, muita gente fina. É, todo mundo com o maior carinho. Com o maior carinho. E eu, olha, de verdade, isso não tem preço pra mim, viu? Venham sempre e daqui a pouquinho a gente conversa mais. Que essa pauta tá impedível, meninas. Maquiagem. Tá vendo, Mar? Se eu fico mais um pouco, eu choro mais um pouco. É tão bom. E quem tá aqui? Queridíssimo Sidney Akira. Bem-vindo. Tudo bem, Cadão? Só que hoje você veio pra bater papo comigo que você não vai maquiar. Não vou. O Sidney cuida dos cabelos. Quem vai maquiar é ela, que é sua parceira aí. É Mico. Oi, Carol. Bem-vinda. Tá tudo bem. Prazer. Nosso ter ela aqui. Gente, a Mico faz uma maquiagem que vocês não têm ideia. E muitos bebês transformam, a gente mostrou. E hoje a gente vai mostrar ao vivo. E a nossa modelo, quem tá aqui hoje, é a Nathalie. Bem-vinda. Linda, né? Ela tem os traços aí fininhos, né? Aqui tudo bem marcado. Parabéns, viu? Linda. E Mico, fique à vontade. Sidney, venha. A Mico vai comentar um pouquinho. Nenhuma maquiagem, a proposta de hoje é pra festa. Afinal, feriado tá aí. Tem um monte de gente que casa no feriado. Que tem evento no meio do feriado. Evento, festa, tem... É tudo, né? Tudo. Ela aproveita o feriado pra comemorar alguma coisa. Sempre, né? E hoje vai tá bombando lá o salão. Hoje vai tá bombando. Quem vai viajar amanhã hoje, quer fazer tudo. Ontem já foi lotado. Hoje também tá lá. Tá bem cheio a tarde também. E daqui a pouquinho eu vou convidar todo mundo pra curtir aí e conhecer o salão do Sidney. Por onde começamos hoje, Mico? Então, hoje eu já fiz uma preparação de pele, já coloquei os cílios. E hoje, assim, eu vou fazer os olhos pra uma proposta de uma make pra festa, porque a maioria das meninas em casa tem mais dificuldade de fazer o olho, né? É verdade. O esfumado é realmente a dificuldade. Então, eu vou dar algumas diquinhas bem legais, assim, pra ficar uma make fácil pra você fazer em casa, mas que dá todo um tchan numa festa. Vamos lá. Por onde começamos, então? Então, a gente vai começar... Eu já passei aqui, já preparei aqui a própria dela, né? Então, eu vou passar uma sombra marronzinha mais clara. Tá, o fundo tem que ter sempre com marronzinho. Isso. Marcando um pouquinho aqui o côncavo dela. Tá. A pele já tá feita, tá, gente? Então, a dica agora é pro olho, que realmente eu acho que é o que a gente tem mais dificuldade. Aí, aí Mico arrasa também, né? Você faz o cabelo da mulherada e corre tudo pra carreira dela pra fazer a maquiagem. Sempre. E eu não sei. Sim, Mico, a mulherada não sai bonita, não sai perfeita no salão. Sempre fazendo os dois na mesma, né? Um, depois o outro. Não deixar nunca o olho inteiro pronto e depois partir pro outro, né? Isso. Fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho de outro é sempre importante. E o segredo, assim, é esfumar bastante. Tá. Não ter pressa nessa... Nessa hora. Aí. Esse pincel que você tá usando é aquele mais fofinho, né? Isso. É pro esfumado mesmo. Olha, então você quase não colocou nem no centro, você foi direto pro côncavo. Legal. Pro côncavo. A gente faz uma base com um marronzinho mais clarinho. Agora eu vou com o marronzinho um pouquinho mais... Olha que lindo desse ano. Você puxou um pouquinho, então saiu um pouco do tamanho, né? Dos olhos, mas ainda, claro, dentro do desenho das sobrancelhas. Que cor você vai usar agora? É o marrom um pouquinho mais fechado. Tá. O primeiro que eu usei é o marrom claro, um pouquinho quente. Ai, que bonito, né? Que bonito. Vai ficar um degradê, né? Você tem vontade de aprender a maquiar também, senhor? Olha, eu já até fiz curso, mas eu... Você fez? Eu... Não tem a pegada. Não é na praia. A sua pegada é com a tesoura, né? A pegada é... Não com o pincel e com a maquiagem. Exatamente. Ah lá, ai, que bonito. Olha. Já tá com aquele degradê. Agora eu vou com um pincelzinho um pouquinho menor. É impressionante, né? É impressionante como muda. O toque, né? E a mão, assim, bem leve, né? Ah lá. Agora o marrom um pouquinho mais escuro, só aqui no cantinho. Então, você já usou uns três tons de marrom. Isso. Mais claro. Um degradê mesmo. Agora, um mais forte, só no cantinho. Uhum. Pra gente ir repassando. E fica tranquila que estamos com o tempo, hein? Tá bom. Não sei lá. Porque, gente, ele é uma graça, ele é uma querida. Mas ela é super tímida, né? Aham. Então... Mas aqui não, né? Aqui você se solta, ela é... Não, você sabe que, Sidney, até deixa eu te perguntar. Isso é do oriental, muitas vezes? Que é assim... A gente tem agora duas orientais na nossa equipe, que é a Fuse e a Larissa, né? E é muito interessante, porque a gente observa isso nos orientais. São mais discretos. Sim, são mais centrados, mais discretos. Pensa muito, fala pouco. Fala pouco. Isso. E são perfeccionistas, né? E isso é o que a gente tem que aprender com vocês, né? Exatamente. Porque isso é fantástico, né? Exatamente. A gente, assim, é... Eu sou metade japonês, na verdade. Metade oriental, né? Você é mestiço. Sou mestiço. Mas, assim, tudo que a gente faz, a gente tenta fazer com perfeição. A gente descobre muito, né? Então... E, amigo, também é mestiça? Não. Você é japonesa. Eu sou neta de japonês mesmo. Ela é japonesa. Então, tá aí uma característica realmente comum dos orientais, que eu acho que a gente tem que aprender muito com vocês. E aí, você colocou, então, o mais claro no centro. Agora, na verdade, eu tô indo com um primer nessa parte aqui interna dos olhos. Ah, é primer. É pra dar uma base, porque agora eu vou passar um... Uma sombra mais brilhante. Pra dar um toque... Desse degradezão. Isso. Ela vai ter o mesmo tom em marrom, assim, algo dourado, marrom? Isso. E é mais cintilante, né? Ó. Por cima do primer. Então, você acha que o primer, ele é uma boa saída pra durar mais? Isso. Ele vai fixar. Vai fazer durar mais. Vai, vai com batidinhas, hein? Ai, que bonito. Nossa, que bonito. Realmente. É aquela maquiagem de revista, né? Que você abre no editorial, você fala... Uh, quer esse olho? Como é que faz esse brilho? Então, é um tom mais cintilante. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês as cores que ela usou. Como tem muitas coisas aqui na mesa, até pros meninos mostrarem, fica mais difícil. Eu vou mostrar pra vocês uma a uma, tá? Agora vai com a primeira sombrinha clara, só pra tirar um pouquinho da marcaçãozinha. Então, só pra dar um... E vai esfumando, vai esfumando. Aí, vai esfumando. E perguntinha do público pro Sidney, olha lá. Quem escreveu pra gente, né? Ele falava pouco. Depois que você começou a vir aqui, ele fala muito. Tá, e um beijo, lindona. Obrigada. Bom, não, a pergunta é pra Enrico, não é pro Sidney, não. Posso usar essa maquiagem com olhos pequenos? Esse truque, então, que você tá ensinando. Fica bacana pra quem tem olhão e pra quem também tem um olho aí menorzinho? Pode. Aí, a única coisa é que precisa ver o desenho do côncavo, né? Tá. A pessoa que não tem o côncavo desenhado como eu, né? As orientais. A gente pode imaginar, né? Um côncavo aqui no meio. E fazer esse esfumado dividindo como se você fizesse o côncavo. Posso mostrar? Já sei. Você tá com uma maquiagem linda. Eu vou pedir pra você fechar. Meninos, vamos fechar nos olhos. Porque isso vai ser exemplo pras orientais, então, que muitas vezes escrevem pra gente, ó. Os orientais, então, não tem o côncavo. Então, você imagina um côncavo aqui, faz um esfumado mais claro e você intensifica na parte inferior. Quando você abre, você enxerga tudo, né? Dá pra ver todas as camadas, porque não tem o côncavo. E ainda assim, o olho é pequenininho e vocês viram e você consegue ver a maquiagem inteira. Adorei. E esse escurinho aqui, nessa parte aqui de fora, ele dá uma alongada, uma aumentada nos olhos, né? Ah, esse esfumadão aí, que você deu uma puxada, ele aumenta, né? Não, e o cintilante dentro também. Olha que bonito. Não, e os tons estão muito bem escolhidos. Combinando bastante com o tom de pele dela, inclusive. E pra quem chegou agora, maquiagem pra festa. Hoje o Sidney veio de fritas. Ah não, fritas não foi ser bonita, não dá. Vamos pensar em outra coisa. Brincadeira, ele veio pra bater papo comigo, que a gente adora. O Sidney, a gente fica com saudade de você. É verdade, né? Ele veio acompanhar a amigo, que é parceira aí, que também está lá no salão, que daqui a pouco eu convido todo mundo. Maquiagem pra festa, tá arrasando? É bem o que eu curto, né? Não é nada over, mas ainda assim, é uma maquiagem bem elaborada. E aí, delineado sempre, Mico? Pô, delineador sempre. É o que vai dar um acabamento, né, ó. Com o delineado. Ainda mais se a festa é à noite, né, então dá um destaque, né? Delineado preto, né? Preto. Sempre em cima ela já colocou os cílios, como ela comentou no início. Aí. Você usa qual delineador? Deixa eu ver aqui na sua mão. Ah, é aquele cremosinho, né? Isso. Tanto faz um delineado mais fino, um delineado maiorzinho, mais grossinho? É, aí vai ao gosto da cliente, ao estilo dela, né? Tá. Pode fazer aquele... Esse seu, ele é o meio do caminho, né? Mas ele é mais pra grossinho, né? Isso. Eu gosto, acho que dá uma valorizada também. Ah, é o Sidney só olhando? Só olhando, só admirando. Só admirando, só avaliando. Só avaliando. Eu sabia que você já tinha feito o curso pra fazer maquiagem. Essa é boa. Tá aí. Mas a Emika cabeleireira também, né? A Emika já me colocou nessa fria uma vez. Já colocou? Não, Sidney, você vai lá comigo que você vai aprender uns truques. Imagina, imagina o Sidney maquiando. É, fica lindo, hein? Sim, mas você já testou e assim, não deu certo? Não ficou legal mesmo? Na verdade, assim... Um rolom, um esfumado, um vai e vem, assim... Tem que se esforçar, na verdade. Tipo, eu, na verdade, assim, de cabelo mesmo, eu gosto de cortar, fazer cor, tudo, né? Maquiagem, assim, eu nunca fui muito fã de fazer maquiagem, fazer pentear. Tem que ter mais paciência, né? Mais minucioso, entendi. Então, eu sou meio agitado, acho que pra mim, acho que não... Não rolou, não rolou. Vocês vão procurar o Sidney pros cabelos, hein, Mico, pra maquiagem. Perguntinha na tela, mais uma, vamos ver. Maquiagem pra festa hoje, hein, quem vai viajar no feriadão, tá aí a dica. Sam, obrigada. Ao invés de cintilante, podemos usar aquela maquiagem 3D? A maquiagem 3D, a gente já mostrou aqui, ela tem um aspecto de 3D, né? Faz um tempo que a gente mostrou aqui. Dá o mesmo efeito, hein, Mico, de cintilância? Também dá, viu? Mas é que esse cintilante tá muito bonito, gente, não dá pra tirar esse cintilante. Olha, eu gostei muito. É, eu acho que ele tá no lugar certinho da pálpebra, né? Ele deu um valorizou absurdo, assim. É que quem não curte muito, pode falar. Vou trocar. Enfim, vou colocar... Por exemplo, eu perguntei do dourado. Você tem um dourado aqui? Pera aí. Aqui. Deixa eu mostrar. Pera aí. Vou mostrar aqui, ó. Essa variação do cintilante que você usou, poderia ser um dourado com brilho também? Ficaria bacana? Fica. Ou não ia valorizar tanto? Porque eu achei lindo com o cintilante. Mas o dourado, ele é uma sequência aí do marrom, né? Isso, eu até passei um douradinho aqui, um pouquinho mais sutil, mas eu passei aqui no meio dos olhos dela, se for... Ah, você passou um pouquinho? Isso, aqui no centro, ele tá com um douradinho mais clarinho. Acho que no vídeo não dá pra ver direito. Não, ele tá muito bonito. Mas ele tá um pouquinho mais douradinho aqui no meio. Super legal. Vocês viram, não tem segredo, é só ir depositando. Tranquilo, tranquilo. Agora, como é que faz pra escolher uns cílios, uns cílios postiços, claro, ideais? Você sabe que eu sempre fico na dúvida? O Serginho coloca comigo e ele fala, não, você vai com isso. Eu falo, não, pode cortar que eu tô achando muito grande. Eu tenho uma aflição de ficar muito grande. Mas como é que a gente escolhe? Depende aí do rosto, é um rosto mais fino, é um rosto mais comprido? O que você acha, Emiko? Depende um pouquinho do formato do olho da pessoa e também do estilo dela, né? Tem gente que não gosta de chamar tanto. Tem gente que não segura a atenção. Eu realmente não seguro uns cílios gigantes. Não gosto. Então, eu acho bonito, mas em mim eu acho estranho. Parece que eu tenho a impressão que tá todo mundo olhando assim pros meus cílios. Aí o Serginho pode cortar. Aí ele vai lá, corta com um pouquinho maior, mas não tanto que ele me disse que ficaria mais legal. Agora eu tô vendo dela, belos cílios, ó. São cílios grandes, tá muito bonito. Então é assim, sem medo de ser feliz. E aí, essa parte aí de baixo, qual é o truque? Olha que... Não, tá editorial de revista, gente. Tá maravilhoso. Impecável. Falei pra vocês que Mico arrasa? Há tempos que eu peço pra ela fazer esse esfumadinho aqui no programa. Você deposita sombra embaixo? É, aí embaixo eu vou com a mesma sombra clarinha, dou uma base nele, esfumo. Tá. E agora aqui nos cantinhos vai com o pretinho. Você não molha o pincel? Não. Pincel sequinho, vai lá na sombra. Isso. Pretinha. Mas também você pode molhar, viu? Se você acha que a sua sombra não pigmenta muito. Olha isso. E aí, diretor? Bela maquiagem, né? Na tela, mais uma perguntinha do público. Olha lá. Quem escreveu pra gente? A Vivi. Ai, que lindona. Acho que ela curte fazer maquiagem. Tá com cara lá. É possível substituir por sombras opacas e ainda assim ser adequada pra festas? Então, quem não curte brilho e gosta só de sombra mate? Pode fechar. Você acha que pra noite combina? Combina. Fica bonito também? Fica bonito também. Usando também nessa mesma linha, né? Um opaco mais clarinho aqui na frente, aí um médio aqui no meio, fazendo sempre essa fusão, essa transfusão aqui de cores, né? Do claro pro mais escuro. Entendi. Não precisa ser cintilante. Pode ser um marrom. Não precisa. Mas o ideal é que seja do claro pro escuro, fazendo degradizão. Isso. Entendi. Que é que fica bonito. Olha que lindo. Olha. Parabéns. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar o antes da Nathalie. É Nathalie ou Nathalie? Nathalie. Nathalie, né? Acertei, acertei. Nós temos uma foto do antes. Ela é linda. Mas, gente, com essa maquiagem, deu até vontade de fazer, né? Banalizou muito, né? Deu até vontade. Ai, que delícia. Aquele olhão, assim. O negócio parece que você não quer tirar mais a maquiagem. Você quer ficar com aquela maquiagem eternamente. E me conta, Sidney, vamos já começar a convidar o pessoal pra conhecer o salão e tomar o melhor Capitino de São Paulo? Olhando ali. Diga, onde a gente te encontra? Encontra ele. Aqui na Avenida 9 de Julho, 3218, aqui nos Jardins. Melhor Capitino de São Paulo. Melhor Capitino de São Paulo. E é pertinho, aqui pertinho da Gazeta, né? Então, todos estão convidados. Avenida? 9 de Julho, 3218. E o telefone? 2574-9654. Está aqui, ó. Isso. 2574-9654. O telefone na tela. Pra você vai conhecer o melhor, vai tomar, experimentar o melhor Capitino de São Paulo. Deixa eu ver como está ficando. O que que falta agora é, Mico? Aí, ó. Ai, dá a dica pra passar esse bronze, assim. É só no ossinho. Isso. E não pode chegar muito próximo da boca. Não. É mais ou menos isso. Que maquiagem impecável. Nathalie, você vai pro feriado estonteante. Vou pedir pra você levantar a cabeça só pra gente mostrar, assim, ó. Quanto tempo? Um minuto, Má? Vamos dividir tela e já... Então, deixa eu tirar. Temos um minuto só pra gente mostrar o antes e depois. Peraí, vou pedir pra ela dar um sorrisão. Nossa, ela já veio toda também produzida de preto, né? Viu que é com o noivo hoje. Cruzando de couro. Ah, é? É daí. Noivo tá junto? Vai... Já vira a maquiagem que ela vai casar, né, noivo? Tá um espetáculo, né? Olha que linda. Antes... Ih, mentira. Mentira. Ó, você é linda. Mas a maquiagem ficou estonteante. Valorizou pele, valorizou tudo. Vou pedir pra você fechar os olhos. Vamos dar um close no degradê de novo? Aí, ó. Perfeito. Meninas, maquiagem linda pra casamento, pra madrinha, pra um evento, pra uma festa. Super adequado, super elegante. Parabéns, Emiko. Você talentosíssima. Um beijo, obrigada por ter aceito aí o nosso convite. Eu sei que muitas vezes... Eu te agradeço. Né? Porque quando a gente tem mais timidez, não é fácil encarar essas câmeras. Mas isso você faz muito bem, viu? Parabéns. Obrigada. Linda. Tudo de bom. Parabéns. Ficou muito, muito linda. Sim, querido. Obrigado, Cadó. Depois do periado, vou te visitar, que meu cabelo tá crescendo, que é uma beleza. Obrigado, Cadó.